Como as pessoas estavam te julgando, né? Eu te vi algumas vezes que você não me viu, mas eu te vi, né? Você é muito acuado, assim. Quase um animal meio selvagem, assim, né? Eu escrevi um texto esses dias sobre aquela síndrome do impostor, né? Passou por isso? Eu acho que eu vivi isso o tempo todo. É mesmo? Eu acho que eu me questionei o tempo todo. Isso é muita coisa de criança que não teve aprovação dos pais. Mas não teve o acolhimento dos pais do ponto de vista lá na... Tô falando de psicanálise, né? Lá no começo e não se sente merecedor. Não se sente parte. Porque não foi validado pelos pais. Entendeu? Não é culpa do meu pai e da minha mãe. Provavelmente eles também têm questões que não foram validadas pelos deles. Alguém tem que quebrar esse ciclo. E eu resolvi que eu ia quebrar o meu. Que os meus filhos já devem ter passado por situações difíceis, porque a minha formação é complicada. Mas que eu iria ajudá-los com as ferramentas que eu tô conseguindo capturar. A eles também terem ferramentas pra isso não se tornar uma corrente de pessoas que vão sofrendo com essas coisas ao longo da vida. E você foi pai novo também, né? Fui. Com 23 anos. Eu, quando eu vejo meu filho, às vezes eu tenho uns pensamentos ruins. Pô, cara, eu não vou ver ele ter 50 anos. Porque é impossível, né? Talvez a medicina evoluir. Mas aí me dá uma dor no coração, sabe? Que meu pai tá me vendo com 50 anos. E pode me ver com 60. Mas ao mesmo tempo, que pai seria eu se eu tivesse tido filho com 23, sabe? Eu fico sempre me perguntando. O Tico pai agora deve ser um pai completamente diferente do que foi o mais jovem, né? Tô lutando pra ser. O que que muda? Tô lutando pra ser. Não é um processo fácil, não. Quando você tem 23 anos, você não tem nenhuma experiência, nenhum senso de responsabilidade pro tamanho que é criar uma... Em todo sentido, né? O meu filho hoje vai fazer 23 anos. Eu olho pra ele e falo assim, como é que esse cara de 23 anos agiria se nascesse hoje um menino, né? Que eu tive que criar e administrar e oferecer as coisas com as ferramentas que eu tinha naquela época. E eu vejo, tipo, que ele não tem nenhuma maturidade. E nem eu tinha maturidade. Acho que ninguém tem. Nem a minha mulher tinha maturidade. Pra poder construir de forma plena e saudável esse ambiente pra uma criança que tava vindo com 23 anos. Eu acho que uma coisa é você ser pai com 30, 30 e poucos, que já te dá uma certa... Mas antes dos 30, eu acho até bastante arriscado. Porque você não tem ainda as ferramentas necessárias pra você entender o tamanho, a grandiosidade de se criar uma criança, um ser humano. E eu passei por isso na marra. Eu fui. Eu não virei as costas pro meu filho, mas eu certamente não fui o melhor pai. Tenho consciência disso. Talvez pra minha filha que vai fazer 16, eu tenha sido melhor do que fui pra ele. E hoje eu tô tentando, às custas de muito tratamento, de muita terapia, de muito engajamento interno, construir esse universo pra que eles possam desfrutar de um pai melhor. Mas é difícil pra caramba. É uma luta diária, né? É muito difícil. E eu vejo um molequinho, assim, meu filho tá com 3 anos, né? Cara, ele olha pra mim, bicho. Olha pra mãe, olha... E você sabe que tudo que você fizer ali, de alguma forma, tá influenciando na forma como ele vai olhar, como ele se mexe, como ele anda, como ele... E é um negócio muito louco, Tico. Pra mim, tá sendo uma experiência muito maluca, assim. Lindo, né? Eu seguro ele, às vezes, dormindo, assim. Eu falo, cara, meu filho, assim. E eu acho que com 23 eu não teria essa mesma relação, sabe? É difícil. E, assim, se você pensar que 90% das famílias são muito... E aí, de modo geral, falando mesmo, elas são muito disfuncionais, né? Porque a gente vive num mundo disfuncional. Então, é isso que eu tô te falando. Vai passando de geração pra geração. Porque as pessoas encaram a questão terapêutica ainda com muito tabu. A dificuldade com a relação emocional ainda com muita dificuldade de perceber que precisa de olhar pra esse campo da alma humana e tratá-lo, pra que ele possa ser saudável. Então, ainda acho que demora muito ainda. Cara, depressão e vulnerabilidade em 2024 é tabu. E quando fala do homem falar sobre isso, é mais tabu ainda, né? Eu até brinco que na minha primeira turma de mentoria, cara, a mentoria custa 12 mil reais. Não é uma coisa que qualquer um pode pagar, né? E aí, na primeira aula da primeira mentoria, eu falei, por que vocês estão aqui? E aí, cara, quase todo mundo falou, cara, porque aquele vídeo que você falou sobre depressão, eu falei, então, vocês são muito malucos. Vocês estão, porra, participando de uma história comigo, porque eu sou deprimido, sabe? Eu brinquei. Sim. Mas como isso conecta, cara? Conecta, lógico. Porque, e aí também, o tipo de pessoas que caem nas minhas turmas, nas minhas coisas, são pessoas muito sensíveis com essa vulnerabilidade. E aí você fala que é importante você falar sobre isso. Sim. Sobre depressão, sobre ansiedade, sobre insônia, sobre tudo. Porque, cara, se a gente não falar, um monte de gente tem isso e tem pai ainda dizendo que é frescura, né? Sim. Ainda tem isso? É importante, mas assim, também consciente de que a gente tem que ter um certo cuidado com como que a gente fala sobre isso, não sobre o tema em si, mas pra não abrir a nossa vulnerabilidade pra algumas pessoas que se aproveitam das nossas vulnerabilidades pra nos derrubar. Você já sentiu isso? Entendeu? Eu acho que o mundo faz isso com todo mundo. O ser humano tá, ainda mais nas redes sociais, que tá tudo conectado. Então eu comecei a aprender, por exemplo, a não ficar me colocando, me expondo tanto no Instagram, nos stories, por exemplo, com recados que eu tô dando, às vezes, pra mim mesmo, que não são indiretas pra ninguém, mas recados sobre saúde mental, porque tem gente que tá te olhando ali, mesmo a pessoa que tá pensando, ah, eu só tenho 5, 10 amigos na minha rua que me seguem. Sempre tem gente te olhando. E sempre vai ter alguém esperando você mostrar a sua vulnerabilidade pra te capturar. Pra aproveitar alguma coisa da sua vulnerabilidade. Então a vulnerabilidade, a gente reconhecer que tem é importante, a gente tratar é importante, mas não vale a pena, porque o Instagram, as redes sociais, ela tem aquela coisa de você o tempo inteiro tem que alimentar aquela porra. E aí, às vezes, você tá alimentando com a sua vulnerabilidade. Uma coisa é você falar, pô, eu tenho esse problema, como nós estamos falando aqui, de forma adulta, eu tô tratando esse problema, esse problema precisa ser tratado, não é uma brincadeira. É, por exemplo, eu falo, é, toda hora, né, mas assim, cara, um dia eu fiz um vídeo tomando meu remédio, falando, gente, não escondam isso. Sim. Não tenha a menor vergonha de ter dois medicamentos que eu tomo todo dia. Exato. É, não escondo, sabe, que foi visita na minha casa, eu vou tirar, não, cara, é normal. Mas ao mesmo tempo, se, por exemplo, aconteceu uma coisa que não foi legal hoje, e você ficar expondo isso o tempo todo nos stories, que as pessoas têm esse hábito, ah, aconteceu uma coisa, aí manda uma, sabe, bota uma mensagem de autoajuda, de não sei o quê, de alguma maneira você tá sinalizando que você não tá bem. E quem precisa saber que você não tá bem? Quantas pessoas precisam saber que você não tá bem? Talvez só as que necessariamente vão te ajudar. Esse é um ponto importante. Só essas precisam saber que você não tá bem. Se você jogar pro mundo o tempo todo que você não tá bem, o mundo começa a te olhar de uma maneira, opa, esse aí é, eu vou conseguir manipular de alguma forma. Eu não tô plantando semente de conspiração, não. Eu tô falando o seguinte, eu faço muitas vezes, outro dia eu escrevi um texto no meu, e não postei. Eu vou te falar o que eu escrevi, assim, só pra você entender o que eu tô falando, porque aí acho que fica mais claro. Um texto bem grande. Que eu falo o seguinte, mesmo com a psicanálise e mesmo com anos e anos de terapia e com tratamento de psiquiatra, que é isso, com os meus medicamentos, quer dizer, tirar o tabu de que precisar de um psiquiatra é coisa de doido. É uma forma de você encontrar um profissional, um médico, um cientista, uma pessoa que estudou. Um equilíbrio químico. Pra você entender o seu equilíbrio químico, né? E aí eu falando, é, eu estou passando por uma das etapas mais difíceis da minha vida, que era essa questão que eu te contei aqui, porque eu resolvi essa questão. Principalmente não ficar falando, né, sobre coisas que você não resolveu ainda. Resolveu, ok, você pode até comentar, mas não resolveu. Abrir pro mundo que não resolveu, você pode ter certeza que vai dar ruim. Porque tem muitas energias que estão, de alguma maneira, te observando ali. Não tô falando de energia espiritual, não, tô falando de gente. Mas espiritual também, né? Espiritual também, mas eu tô falando de uma parte bem prática mesmo. Então, tipo, e como a minha ansiedade é um mal capaz de me desorganizar os pensamentos, é... A sensação que eu tenho é que eu tô... Aí daqui que vai pra frente, é que eu tô em cima de um cavalo. E aí, em cima do cavalo, eu regulo a ansiedade. Se ela vai avançar um pouco mais e eu vou entender que ela tá avançando e vou controlar, ou se eu vou puxar ela pra trás e falar assim, agora não. Agora aqui vai ser na razão. Só que, às vezes, ela é maior do que isso tudo. E eu fiz hipismo durante um tempo. Ah, você fez? Fiz. E eu me lembro, me lembrei, quando eu fui fazer essa metáfora, de que, às vezes, o cavalo disparava e que não tinha jeito nenhum de eu travar ele na rédea, pra ele poder... Você ia ter que ir junto. Eu tinha que ir com ele, até ele cansar. Então, tem fases da sua vida, cara, que você vai estar passando por um momento difícil e que não adianta você tentar travar. Você tem que viver. E ir, administrando, óbvio, pra você não cair do cavalo. Mas saber que ele disparou. E não se culpar porque ele disparou. De repente, vai comer um pouco mais, vai precisar de um pouco mais de medicamento, vai precisar de um pouco mais de terapia. Mas você tá ali, junto. Se você se desgovernar internamente e ficar apavorado, você perde a transitoriedade das coisas. Ou seja, vai passar, mas você acha que não. E aí você entra em desespero. Quando você entra em desespero, você entra em pânico. Pânico gera escolhas erradas, escolhas erradas geram mais consequências erradas. E aí que as pessoas se perdem. Então, numa crise de ansiedade grave, como essa que eu passei agora, a melhor coisa é se resguardar, não expor publicamente que você tá passando por isso, seja no seu Instagram pra 100 pessoas, digo, uma pessoa que tá nos assistindo, ou seja pra um Instagram de 1 milhão de pessoas ou 11 milhões de pessoas, e você deixar que vai passar. Vai resolver. Pode não ser da melhor forma como você gostaria, mas vai resolver. E aí você, pum, não ficar expondo isso. Porque expor isso é uma coisa que faz com que a gente... A gente falar institucionalmente, ok, mas ficar expondo isso da nossa intimidade pras pessoas, é isso que alimenta as redes, né? De certa forma. Sim. E acaba sendo também um canal pra gente poder abrir a nossa energia pra que outras forças, de alguma maneira, atuem pra nos desorganizar. No auge do caos, assim, você sentia essa energia vindo? Eu não tinha nem de... Eu nem conseguia perceber, olha o problema. Porque quando você tá no auge do caos, e da vaidade, da cegueira, você não percebe nem que você tá desgovernado. Você não percebe nem que você tem condição de travar, de puxar pra frente, de ir pra trás, de galopar. Você não percebe, você vai no fluxo. E aí vai dar tua sorte, né, irmão? Você pode cair no fluxo de alguém que vai te ajudar, ou você pode cair no fluxo de alguém que vai te afundar. E esse é que é o perigo, porque aí você tá contando muito com a sorte. Você ter terapia, ferramenta, medicação, equilíbrio químico, fé, pra você... Porra, tem alguma coisa acontecendo de ruim, mas a gente vai conseguir melhorar. A própria saúde, esporte, alimentação, né? Tudo isso vai te dar suporte. E tem gente que não tem, não é porque não quer, não. É porque não conseguiu se organizar. Eu falo pros meus filhos, organização é a forma mais eficiente de você não perder tempo. Quando você tá com as coisas organizadas, você quer encontrar alguma coisa, você encontra. Uma coisa que me gera ansiedade é desorganização. E eu não sou sistemático, não. Tô falando de desorganização mental mesmo. Tipo, eu passei por uma fase agora de extrema desorganização, por causa de N problemas que aconteceram na minha vida. A minha luta era pra organizar meus pensamentos. Pra quê? Pra eu não me perder. Mas a desorganização física das coisas... Porque na minha terapia, ela falava muito pra mim isso, olha, organização é essencial pra você sair da ansiedade ou da depressão, né? E às vezes a desorganização da tua casa pode causar uma desorganização mental e vice-versa, né? Em geral pode, eu acho que sim. Então, eu passei a ter o hábito de, tipo, arrumar a cama quando acorda. Sim. Tipo, lavar louças, tipo, não deixar coisas... Acumulando, né? Acumulando, porque aquilo em algum momento... Não sei se você acredita em horóscopo, mas enfim... Eu como virginiano, se a minha vida tá um caos físico aqui, eu não vou conseguir fazer nada direito, cara. É, a parte prática... A gente não pode ficar maluco, né? Tipo, bitolado. Não, tem que tá tudo arrumado o tempo todo. Não, também não é isso, né? Porque isso gera aqueles comportamentos que são perigosos também, né? Também, que é o ao contrário. Exato. Então, pô, se tá desarrumado ali, mas pô, depois você arruma e tal, tá ok. O que não dá pra ficar todos os dias desarrumado, o tempo todo desarrumado, e você desarrumando mais ainda, porque certamente isso vai influenciar na sua percepção das coisas, e porque você perde tempo quando você precisa resolver alguma coisa. Então, pô, se você conseguir organizar... A gente tá falando aqui do ponto de vista existencial, mas vamos dizer de falar de música. Pô, eu quero fazer uma música e eu preciso começar essa música. Se todo mundo tocar ao mesmo tempo, vai ficar desorganizado, vai ficar embolado. Se a gente não começou, já montou o arranjo. Então, como é que eu posso imaginar essa organização? Eu quero começar pela batera? Faz uma levada aí, Fabinho. Faz a levada. Pô, essa levada tá boa? Preciso de mais andamento ou menos andamento? Se eu tiver desorganizado, eu não vou saber nem qual é o andamento que eu tô. O processo, aliás, você falou sobre isso, qual é o processo do Detonautas de fazer arranjo? É... E aí... E aí...